Música 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 Amém. 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 E aí eu vou deixar... eu vou deixar o Senhor Deu me ser! Em ponto de fora! Esses... Eu vou deixar o Senhor eu quero te fazer Eu vou deixar o Senhor eu vou deixar... eu vou deixar o Senhor eu vou deixar o Senhor Ela vai deixar o Senhor nós vamos dar. O cálculo é o que está com a mão, é lá, é lá, não se levantar. E eu fiz o corpo, eu me levou a luz lá, não se levantar. E então, se não me ligou, não me derrota de nada. Eu acolhava o seu corpo, e eu estou com a dor. E então, se não me ligou, não me derrota de nada. A pena me encerrar em maqui N' repetir nada Aquela noite entreta uma alegria Um Bucobo, um Bucobo Que isso é um peixão Pôs me arrasta na vrôlia, ele é o que eu morro Se o seu anel, se o que vai ser, vai me dar um dia aqui O que é o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço É o que eu faço, é o que eu faço, é o que eu faço e se vê lá E assim eu vou te dar Sua equilíbora no clóma Se devemos se focar sem ver Que dia melhor O meu passado Eu te lembro de você Você tem um grande amor Você me parece em mim Você me parece em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.